Música Esta gateada ruiva é uma filha direta de Las Hortências Riguleno, sendo assim dispensando maiores apresentações. Em sua linha baixa, encontramos Esmeralda do Itapororó 5, portanto traz a genética Itapororó fechada, uma das genéticas mais bem conceituadas dentro da raça crioula. Não vi Itagruta, senti o calor, ajuntei pito com tempo e sangrador, consangrador, e me fui naquela dança todo um tesão de amor. Música